Olá, muito bom dia pra você. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo ao Live TBR dessa quinta-feira, 4 de agosto. Vamos aos destaques de hoje? Novas imagens mostram um homem caminhando ao lado de menina encontrada morta após ir à padaria em Belo Horizonte. Terra registra seu dia mais curto na história recente. Motorista cai do próprio carro em movimento. Eleições 2022. A disputa pelo Senado no Paraná. Álvaro Dias vai para a briga contra Moro. Lula e Moro em aliança surgem montagens na internet e a esposa do ex-juiz nega. E tem também pesquisa eleitoral divulgada agora há pouco. A previsão do tempo e a sua companhia, porque o Live TBR já está no ar. O Live TBR dessa quinta-feira começa já com a previsão do tempo e nós vamos ao vivo com imagens de Jaguaruana no Ceará. Olha só, imagens muito bonitas de Jaguaruana. A cidade do Ceará tem, nesse momento, 31 graus com a mínima de 22 para hoje. Movimento tranquilo nas ruas de Jaguaruana. Você vê o céu agora encoberto de nuvens. Tempo firme em Jaguaruana no Ceará. De Jaguaruana nós vamos agora para Rondônia, mais precisamente para a capital, Porto Velho. Imagens ao vivo, nesse momento, lá não tem nuvens, ao contrário de Jaguaruana. Porto Velho segue com o céu limpo, aberto, com o sol de rachar. Olha só, sem nuvens nenhuma nesse momento em Porto Velho, que tem a máxima para hoje de 35 graus, a mínima de 23 na capital dos rondonienses. Agora seguimos com o jornal e vamos falar do caso da menina Bárbara Vitória, que foi encontrada morta após ir à padaria em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Ela que foi encontrada morta no Matagal com a corda próxima ao pescoço. Foram divulgadas imagens que mostram o momento em que um homem acompanhava Bárbara antes de ela ser morta. Veja só. As imagens registradas por câmeras de segurança no último domingo, quando Bárbara foi vista pela última vez após ir à padaria, mostra a menina sendo acompanhada por um homem. Na gravação, é possível ver Bárbara atravessando uma rua ao lado do adulto vestido de preto. Ele fez um sinal e a criança para na calçada, na esquina, e espera enquanto ele segue adiante. Depois de pouco mais de um minuto, quando o relógio marca 5h53, o homem retorna e eles voltam a atravessar a mesma rua juntos. Depois de pouco mais de um minuto, quando o relógio marca 5h53, o homem retorna e eles voltam a atravessar a mesma rua juntos, no sentido oposto. O dia 29 de junho de 2022 foi o dia mais curto da história recente. Desde que cientistas começaram essa medição em 1960 com relógios atômicos de alta precisão, não tinha sido registrado um dia tão curto como este. De acordo com um levantamento feito pelo site Time and Date, com dados do Serviço Internacional de Sistema de Referência e de Rotação da Terra, a Terra completou uma volta completa em torno do seu eixo 1,5 milissegundos a menos do que as 24 horas exatas. A título de comparação, a média de um dia solar nos últimos 365 dias do ano teve menos 0,29 milissegundos a menos do que as 24 horas. Hoje, por exemplo, a estimativa é que o dia tenha 0,0003878 segundos a menos do que as 24 horas. Chegou a hora de falar de eleições 2022 aqui no Live TBR. Vamos agora falar do Senado no estado do Paraná. Álvaro Dias se arma contra Sérgio Moro, que é o seu principal concorrente à vaga no Senado pelo estado. Sérgio Moro que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas recentes. Mas temos ali Álvaro Dias, que já é político, velho no estado, bem conhecido, se junta agora, pede o apoio de prefeitos aliados para apoiar a sua candidatura e aumentar ainda mais o apoio no estado paranaense. Moro que também tem a grande parte da população que é a favor da Operação Lava Jato. A Lava Jato que jogou o nome de Sérgio Moro lá em cima e agora o ex-juiz tenta a vaga no Senado. Depois de tentar a presidência da República, não conseguiu, não teve apoio suficiente. O nome de Moro ventilava muito baixo nas primeiras pesquisas eleitorais, abaixo ainda de Ciro Gomes. Então ele tentou ir para o Senado no estado de São Paulo, mas foi negado a sua candidatura. Não era um colégio eleitoral ali, não era residência do juiz paranaense. Então ele volta para o seu estado e agora aparece em primeiro lugar, o que preocupa nesse momento Álvaro Dias, que já é político conhecido do estado e está em segundo em todas as pesquisas. Álvaro Dias então pega os prefeitos que são aliados ao seu governo, à sua gestão no estado do Paraná, para tentar jogar seu nome ainda mais para cima e melhorar sua pontuação nas pesquisas eleitorais, que preocupa nesse momento. Aproveitar que estamos falando de Moro, nós vamos mostrar para você essas imagens aí que repercutem na internet, que é uma montagem de uma provável aliança dele com Lula, mas as campanhas dos dois negam esse envolvimento. Olha só, memes, publicações e imagens sobre o suposto apoio do ex-juiz Sérgio Moro do União Brasil com ex-presidente e pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, viralizaram nas redes sociais. Os conteúdos passaram a circular após o presidente do partido de Moro, Luciano Bivar, desistir da corrida presidencial. Contudo, são falsas as informações compartilhadas sobre o suposto apoio de Moro a Lula. Além disso, a imagem dos dois viralizada nas redes sociais se trata de uma montagem. Olha só, Lula e Moro agarradinhos um do lado do outro, mas é montagem. A foto original é dessa aí de Janja, a esposa do Lula, em que os dois estão abraçados com o título Ninguém é mais feliz que eu e você. Hoje é dia de celebrar o nosso amor, que o vento venha nos abençoar e carregar todo o mal para longe de nós. Essa é a publicação original e essa daí, ó, é a publicação fake que fizeram dos dois candidatos. Uma imagem fake que circulou nas redes sociais e a esposa do ex-juiz, Sérgio Moro, fez questão de as redes sociais negar também essa aliança. Breaking News Breaking News para você acompanhar junto com a gente mais uma pesquisa eleitoral saindo aqui no Live TBR do Poder Data. A pesquisa que ouviu 3.500 pessoas entre 21 de julho e 2 de agosto mostram o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro lugar com 43% das intenções de votos, seguido por Bolsonaro, o atual presidente da República do PL, que caiu de 37% para 35% das intenções de votos. A pesquisa foi feita por telefone e a pesquisa estimulada, ou seja, quando é apresentado a lista de candidatos à presidência. Vamos aos números. A pesquisa do primeiro turno mostra Lula do PT com 43% das intenções de votos, Jair Bolsonaro do PL com 35% das intenções, Ciro Gomes do PDT 7% das intenções de votos, 4% das intenções de votos tem Simone Tevitt do MDB, André Janones do Avante tem 2% das intenções de votos, Felipe Dávila do Novo 1% das intenções de votos, José Maria Imael do Democracia Cristã 1% das intenções de votos, Luciano Bivar do União Brasil, Sofia Manzano do PCB, Pablo Marçal do PROS, Leonardo Pericles do Unidade Popular, Vera Lúcia do PSTU, todos eles com 0% das intenções de votos, brancos e nulos somam 4%, brancos e nulos somam 4%, não sabem 2%. A pesquisa ouviu também o cenário para o segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Vamos aos números. Lula do PT tem 50% das intenções de votos, Jair Bolsonaro 40% das intenções, brancos e nulos 5%, não sabem ou não opinaram 4%. A gente volta a falar de eleições 2022 daqui a pouco, porque agora chega uma notícia importante no Break News aqui na tela da TBR TV. Agora são 10 horas e 7 minutos. A gente vai falar sobre a China que dispara mísseis de longo alcance, de alto poder militar contra Taiwan. Isso é uma resposta, uma ofensiva, depois da visita de Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, ao Taiwan. A gente já sabia que ia ter resposta e essa é a primeira resposta da China contra o Taiwan. Veja aí o vídeo que circula nesse momento. A China disparou ao menos 11 mísseis balísticos. A China disparou ao menos 11 mísseis balísticos.